Bom meus amigos, é o seguinte, tá começando mais um vídeo aqui e hoje o vídeo é muito especial porque a gente vai trabalhar com fogo de artifício que vocês pedem muito e já faz bastante tempo que a gente não traz aqui no canal só que hoje de uma forma diferente, porque eu vou usar rapaziada quem lembra aqui da tinta preta mais potente do mundo que a gente já fez alguns vídeos aqui no canal, vocês gostaram muito eu também gosto muito de fazer, porém isso aqui é um produto muito caro e por ser um produto muito caro é difícil de estar fazendo em grandes proporções só que dessa vez eu comprei 3 latas meu amigo isso aqui é muito caro, pesquisa na internet, você vai ver o preço disso aqui é um produto que é importado dos Estados Unidos, mano, e você já conhece então é isso, vamos colocar isso aqui nas bombas vocês já conhecem o poder disso aqui, então a gente vai passar essa tinta preta aqui em todos os nossos fogos de artifício que a gente trouxe e a gente vai ver se isso vai dar alguma interferência na hora da gente acender será que vai ter mais força, se vai ficar mais potente, não sei vamos descobrir colocando essa tinta preta aqui eu acredito que sim, isso vai dar muito mais força e bora começar a passar bom, a gente vai começar com esses 3 buscapé aqui eu vou fazer em 3 pra gente ter opção, vai ter algum falha depois, né então é isso, vou passar aqui, ó ó, já tô dando um banho lá, ó como que pega fácil, mano passar bem, passar do lado de trás passar uma camada bem forte dá uma boa, dá uma caprichada bom, aparentemente é isso, rapaziada vou deixar assim, depois que secar eu passo mais um pouco bom, chegou a vez do treme terra, vamos lá ó vou passar só no corpo dele ali, não preciso passar no pavio porque a parte do estouro é aqui na frente já vai deixando aí nos comentários espero se você acha que realmente isso aqui vai ficar mais forte antes da gente fazer o teste, hein eu quero ver, vai deixando nos comentários aí que eu vou estar lendo todos sem acertar, eu dou um coraçãozinho aí bom, aqui a gente tem duas bombas faraó pra quem não conhece faz tempo essa daqui é a faraó vou fazer com duas e também vou fazer aqui com a Tornado que é mais conhecida aí como a B10, né vamos lá, hein ó coloquei uma tampa uma tampinha não, né na verdade, coloquei uma fita plástica ali no pavio pra não danificar e nem estragar o pavio passar pelo lado de trás também uma boa caprichada bom, eu tenho aqui agora um morteiro de 3 polegadas óbvio que a gente ia fazer isso com morteirinho vamos fazer com esse de 3 polegadas aqui ele tá penduradinho vou começar a passar, hein vamos lá, ó vamos deixar ele também bem recheado, hein caprichada nele eu quero isso aqui mais potente de todos bom, tá bem recheado como vocês viram aí agora que a gente passou aqui, ó vocês podem ver que tá pingando ainda eu vou deixar secar um pouco depois eu venho, eu fico passando mais até acabar essas 3 latas mas como vocês podem ver que tá escrito aqui, ó que o tempo de cura disso aqui é de 48 horas ou seja, 2 dias, mano vou levar pro lugar, deixar guardado e daqui 2 dias a gente vem fazer o teste realmente botando eles pra estourar vambora bom, meus amigos é isso aí, rapaziada se passaram 3 dias exatamente desde quando a gente começou a passar toda essa tinta preta hoje é o terceiro dia e mano, olha o resultado eu já tô com elas aqui na minha mão essa daqui é exatamente a que tá com tinta emborrachada, né ou seja, ela tá bem maior que a outra se você for ver, ó bem mais grossa, tá dando pra ver aí, vai? tá assim vamos fazer o teste primeiro eu vou soltar essa daqui e a gente vai ver o barulho e depois a gente solta essa e vê o barulho vou começar com essa daqui, ó presta atenção bom, vou acender a primeira aqui, ó presta atenção no barulho, hein esperar barulho bom, né, ó vem cá fez esse estrago eu vou fazer do lado aqui, ó e a gente vai comparar o estrago vou acender, hein opa será que ficou mais potente, véia? esse aqui voou até em mim agora, viu eu acho que essa daqui ficou mais potente chega aí pelo estrago, ó define vocês aí esse foi o da primeira esse foi o da segunda aparentemente ficou um pouco mais potente aqui a segunda parece que abriu um pouco mais mas decide vocês nos comentários aí agora temos aqui, ó três busca-pés só que na verdade eu esqueci o busca-pé, rapaziada o original 100 isso aqui pra gente fazer o teste comparar mas o busca-pé ele é basicamente a mesma força que essa bomba não tem muita diferença ele só tem o grito e depois ele estoura mas a gente vai fazer o teste eu vou fincar isso aqui na terra a gente vai acender os três e a gente vê o estouro ver se algum foi mais forte que o outro vamos lá ó lá, eu coloquei um, dois, três eu vou acender um de cada vez a gente vai esperar eles estourarem e depois a gente vai lá olhar o estrago de cada um vou acender o primeiro vou acender o segundo agora o terceiro bom, esse aqui foi o estrago da primeira esse foi o estrago da segunda e esse foi o estrago da terceira aparentemente foi igual o estrago que cada uma fez mas eu não sei se ela ficou mais forte do que a original sem nada da tinta preta só que eu tenho certeza que essa que a gente vai testar agora a gente vai conseguir ter uma boa diferença mano, é a Tornado bom, aqui a gente está com duas Tornado uma original e uma aqui toda revestida essa aqui deve estar muito mais potente vou fazer o mesmo esquema colocar as duas no chão e ver qual que vai fazer o maior estrago ali vou acender, hein? a original primeiro agora vamos ver a potente, hein? vem aqui, Bahia vem aqui pra gente tirar o tirateima essa daqui foi como ficou sem a tinta preta e olha como ficou com a tinta preta mais resistente do mundo, rapaziada dá pra perceber que ficou bem maior, né? tá dando pra perceber, Bahia? rapaz, rolando assim pela câmera dá ó, aqui deu um pouco, quase mano, quase um palmo tá mais profundo aí também, ó é, aqui ó, um palmo cobre e agora a gente vai fazer esse teste com treme terra bom, aqui estão os dois treme terra um normal e um com a tinta preta a gente fez dois buracos um tá aqui o outro tá logo ali do lado e a gente vai colocar um em cada buraco desse e a gente vai ver também o estrago os dois buracos estão cavados de maneira igual vamos lá, hein? tá gravando? tá gravando aqui, vai vamos lá, pão original original aí, ó falhou, hein, macho? falhou, véi você acredita? segunda tentativa, vai agora vai, hein tá chovendo terra, meu irmão agora vamos pro potente, hein esse vai ser estouro com certeza esse foi mais forte com certeza, vamos ver o resultado bom, ó, olha só como é que o buraco ficou aparentemente não aconteceu muita coisa não, rapaziada ó, cai um pouco de terra lá pra dentro, ok? mas tá de boa ó, com esse aqui também parece que não aconteceu muita coisa com o buraco mas a questão é que eu fiz esses buracos pra gente colocar o morteiro, rapaziada por isso que ele é um pouco maior se fosse um buraco menor a gente ia conseguir ver bem mais o estrago mas pelo barulho deu pra gente ter certeza que com a tinta preta foi muito mais forte agora vamos pro desafio final que é esse aqui bom, aqui está, rapaziada dois morteiros, tá? de três polegadas eu vou enterrar cada um em um buraco daquele vou jogar a terra por cima vou deixar ele lá dentro e aí a gente acende os dois e a gente vai descobrir a diferença primeiro eu vou acender esse e depois a gente vai acender esse bom, vamos lá, morteiro de três polegadas, hein foi vamos esperar tá quase, rapaziada, tá quase pavio era comprido ó lá bom, o efeito não foi como eu esperava mas esse aí é o que a gente não colocou a tinta preta saiu um monte de cor, legal e tal só que esse aqui, pra não sair esse monte de cor e tentar ficar toda a pressão no buraco eu joguei a terra em cima também vamos ver se ele vai ficar mais forte, hein foi com certeza esse foi mais forte porque ele abafou o estouro, né porque eu coloquei a terra só que, mano, subiu terra muito alto e até aquelas fagulhas subiu muito alto chega aí bom, esse aqui foi o com o morteiro sem nada bom, não aconteceu nada com o buraco inclusive tá até aqui, ó o resto do morteiro, né agora, vamos lá pro morteiro que a gente colocou a tinta mano, olha só o arregaço que fez aqui, rapaziada destruiu a lateral aumentou o buraco com toda certeza e ó, tá tudo solto a terra, ó vocês podem ver, ó olha isso ó, isso aqui eu nem vou cavar eu só vou tirar a terra que tá aqui dentro solta, ó olha o tanto de terra, ó ó tá confirmado se a gente passar essa tinta preta nas coisas deixa ela muito mais resistente e nesse caso aqui dos fogos de artifício deixa muito mais potente sim então é isso se você gostou do vídeo já sabe se inscreve aqui no canal e deixa o seu like tamo junto até o próximo vídeo falou, maluco